E aí? O aquecimento de hoje foram 15 rolos, 15 desse abdominal carpado e 15 do abdominal abração do joelho. Mas tinha que fazer 3 rounds sem parar. Fazia 15, 15, 15, parava 15, 15, 15 e 15, 15, 15 e pronto, acabou. E agora eu tô fazendo a mobilidade que é como se fosse um alongamento em movimento, sabe? Isso ajuda a prevenir lesão, te ajuda a ter mais consciência corporal, melhora a amplitude do seu movimento, você rende mais no treino. Eu não sei falar pra vocês cientificamente, porque não sou professora de educação física, não é meu lugar de fala. Eu falo apenas como aluna e pesquisadora do Google. Começamos o odds com 5 squats nets, 50 saltos duplos, né, de corda, que a gente chama de double under, e 10 chest bar, que o meu chest bar tá mais pra pull up, né? Ah, gente, releva, eu tô no processo ainda. Eu acho que foram 10 rounds disso aí, direto. Eu não sei nem explicar pra vocês a contagem, mas era um negócio tipo assim, o squat nets no primeiro round era 5, no segundo já era 4, depois 3, 2 e 1, e foi descendo desse jeito. Eu não sei nem como eu consegui finalizar isso aqui. Mas o segredo principal é você gerenciar a sua energia pra você conseguir fazer todos os rounds. Então você não pode começar naquele afobamento, aquela correria de fazer rápido. Começa devagar, vai respeitando o seu limite do seu corpo, vai respirando pra conseguir chegar até o final viva. Eu achei esse ódio ruim, mas nem tanto, deu pra fazer. Morri, mas passo bem. E é isso, beijos.